A Loja Centro encerra janeiro com chave de ouro, super saudão de balanço da Loja Centro, dois dias de loucura total, quinta e sexta, à vista até 50% de desconto, ou em até 15 vezes o crediário facilitado e aprovado na hora, é pra torrar tudo, é pra limpar a loja, móveis e elétrons pela metade do preço, ou em até 15 vezes do crediário, poucas peças e somente dois dias, quinta e sexta, super saudão de balanço da Loja Centro, O Centro de Compras